Salve rapaziada, vou iniciar mais um vídeo aí para o canal, um vídeozinho diferente aí, hoje a gente está rodando Estou aqui na bodega né, sentado aqui na cara da patinete, estranho com o FM aí, baguncinha doida aí Esse aqui não é loja, só uns toquezinho que foi jogado aqui, e hoje é dia de dar o grau na patinete Aí eu estou mexendo na lista do CD do GFM aqui, e os meninos estão ali dando o grau na patinete, esfregar a bichinha tudo na mão Vou estar filmando vocês ali, até que é um ruído Falou rapaziada, é nóis Hoje é dia de banho, olha o Ratatouille O Thiago está limpando lá dentro, é porque hoje não é dia dele molhar? É É Ele está limpando lá dentro, porque hoje ele não quer molhar não? Ele está doido Aí esfregou o chassi por baixo ali, olha A gente anterior ainda faz aí Baixa a música aí Arubo Nossa que depressão, baixa a música Arubo Tem pressão igual o Willi Ele é Willi Mineiro Tá dando grau dentro da patinete aí Javi? Não É Nós está conversando ali, uma Ratatouille ali Diz que... Você está limpando o caminhão por dentro hoje, é porque hoje não é dia de você molhar É dia de tomar banho só sabe Porque tomar banho só o dia que lava a patinete mesmo Olha o Fresno aí, olha Fresno está nativo aí, olha Te ajudando aí, Thiago? Ele está aqui só para um fogo de fogo de fogo de fogo Olha aí, olha aí Olha para cá Boca escura Olha o grau na patinete aí, ó Escura em caramelo, tem que saber cuidar ainda Mas igual a gente faz entrega toda hora, mas ele está sujo Aí tem uns forros aqui, só que eu não sei cadê eles Isso aí e tal Nós filmamos aí, como é que está ficando O baú tem que esfregar todinho O baú não vai esfregar todinho na mão aqui, olha Está sujo Para trás aqui vai estar pior Olha aí, velho Olha, meu Deus Isso aí Olha aí, velho E aí E aí E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fala velho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto